O céu te mandou pra mim, espero que a história não se repita Só quero conhecer sua mãe num domingo E na segunda um amor gostoso Nunca preciso de mais ninguém não Porque eu vou mudar as posições pra você Você na cozinha cozinhando e eu no quarto Estou nas olimpiadas pulando o curado Meu amor infinito, nada que eu possa fazer O que eu vou fazer mudar pra você Perfeito, perfeito, bom demais pra ser real Mas eu cansei de correr, vou dar cê Agora tô com você, você Só quero conhecer sua mãe num domingo E na segunda um amor gostoso Nunca preciso de mais ninguém não Porque eu vou mudar as posições pra você Você na cozinha cozinhando e eu no quarto Estou nas olimpiadas pulando o curado Meu amor infinito, nada que eu possa fazer O que eu vou fazer mudar pra você Eu saio na cozinha cozinhando e eu no quarto Estou nas olimpiadas pulando o curado Meu amor infinito, nada que eu possa fazer O que eu vou fazer mudar pra você Tem umas merdas que eu não faço mais por você Até quero sentar comigo e eu com você Tô com você Mudar as posições pra você Tem umas merdas que eu não faço Mas vou pensar no seu caso sentar comigo e eu com você Mudar as posições pra você Mudar as posições pra você Doçando na cozinha cozinhando e eu no quarto Estou nas olimpiadas pulando o curado Meu amor infinito, nada que eu possa fazer O que eu vou fazer mudar pra você Tu não simboliza social e eu no quarto Estou nas olimpiadas pulando o curado Turando o curado Meu amor infinito, nada que eu possa fazer O que eu vou fazer, dar pra você